Eu quero fazer um apelo a todos os senadores e deputados, no sentido de que a gente vote hoje o PL 180, já que está comprovado e tivemos fazendo levantamento na Comissão de Educação. Esse tema foi debatido lá, inclusive na época em que o senador Cristóvão era o presidente, projeto da ex-senadora e ministra Ideri Salvat, que é inclusive muito mais amplo que esse que está em debate aqui no Senado. Aquele projeto garantia a política de cotas para negros, índios e não mantinha inclusive a cota social. Foi para a Câmara e na Câmara eles introduziram, fizeram a opção por um outro projeto, fundiram, veio para cá um substitutivo e esse substitutivo então inclui que 50% das vagas das escolas públicas nas federais serão destinadas a alunos das escolas públicas, 50% das vagas das federais serão destinadas para alunos das escolas públicas, sendo que 25% manterá o corte étnico-racial, 25% para aqueles que são índios e negros e pardos, dividindo nesses três setores e aos outros 25% para o corte social, para aquelas famílias que a renda per capita não ultrapasse a 1,5%, ou seja, um salário mínimo e meio. Por isso, mais uma vez, eu espero que agora, que não temos mais nenhuma dúvida que o PL passou também pela Comissão de Educação. Eu sei que essa é a maior dúvida de alguns senadores. Lá foi aprovado por unanimidade, por unanimidade na Comissão de Educação, por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos e por ampla maioria na CCJ. Lembro, mais uma vez, que em 1999, um projeto do senador Sarney também foi aprovado por unanimidade, foi para a Câmara dos Deputados, que mantinha uma pleta de cota ainda maior, tanto nas universidades como também no serviço público. Então, a Casa vem debatendo esse tema daí, esse tema, digamos, há mais de duas décadas, poderia dizer aqui, com segurança absoluta. E a Câmara acabou construindo uma proposta intermediária, que garante a cota social e a cota racial. Por isso que, mais uma vez, eu espero que hoje, com esses esclarecimentos, porque a grande dúvida é que se passou ou não pela Comissão de Educação. Como está comprovado, o inclusivo secretário daquela comissão, o Júlio, esteve dialogando já com os senadores, fez o devido esclarecimento. Não há motivo nenhum mais para que a gente não vote ainda no dia de hoje. Pessoal, Presidenta, eu quero falar sobre a saúde pública. A saúde pública continua sendo uma das situações mais graves no Brasil, principalmente para os brasileiros da classe média e os pobres. O Sistema Único de Saúde não dispõe, infelizmente, de recursos suficientes para atender adequadamente à população brasileira. Em tal cenário, inúmeras famílias têm que recorrer ao mercado privado, os famosos planos de saúde, que está comprovado que também não atendem corretamente os brasileiros. No entanto, as pessoas que os contrataram estão tendo uma enorme dificuldade para mantê-los. primeiro, por causa do aumento dos preços de serviços, ou seja, os planos de saúde, ou seja, como também devido aos reajustes muito elevados ao longo dos últimos 10, 12 anos. É praticamente impossível para a maioria da população manter os planos de saúde, que supera em muito os reajustes salariais. Vamos aos dados. De 2001 a 2012, a avaliação acumulada do índice de preço ao consumidor IPCA, ou seja, a inflação, foi de 115,26%, enquanto que o índice de reajuste dos planos de saúde foi 160,92%. Ou seja, praticamente 50% a mais. Calcule um aposentado, um pensionista, que não tem nenhum reajuste, só tem a inflação, ele tem que perceber que o seu plano de saúde aumentou 160,92% e o reajuste foi de 115%. Ele tem que abandonar o plano de saúde, o plano só recebe e não dá nenhum atendimento à população. Isso torna esse processo insustentável ao longo do tempo, pois é impossível para um assalariado manter um plano de saúde que ele vai consumindo progressivamente uma parcela crescente de seu salário, sufocando o usuário e tornando proibitiva a manutenção da assistência pelo plano de saúde. Estamos diante de um grave problema social e econômico. São oito milhões de usuários de plano de saúde individuais e famílias que serão atingidos por reajustes incompatíveis com o salário e com a sua renda. Estudos feitos pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor demonstram que os planos de saúde são campeões de reclamações por diversos motivos. Negativa de cobertura, reajuste abusivo das mensalidades, descrenciamento de médicos e hospitais sem nenhuma informação para aquele que paga religiosamente o seu plano de saúde. Para se ter uma ideia da metodologia atualmente adotada pela Agência Nacional de Saúde, ANS, para fixação dos reajustes do plano de saúde, foi feita uma simulação em que um consumidor de 30 anos, com salário mensal de R$ 3 mil, contrata um plano de saúde com mensalidade, vamos dar o exemplo aqui, de R$ 180, na hipótese de ser mantida a mesma metodologia de reajuste adotada até o momento. No fim, senhora Presidente, de 30 anos, a mensalidade dele vai ser de R$ 6 mil e o salário dele, subindo pela inflação, vai ser R$ 11 mil, ou seja, ele vai ter que dedicar mais do que a metade do seu salário para pagar os planos de saúde e todos nós sabemos o caos que estão os planos de saúde no nosso país. Isso demonstra que a pessoa de 30 anos de idade, ao contratar o plano de saúde, vai comprometer praticamente a metade da sua renda. Senhora Presidenta, poderíamos dizer que ele vai comprometer 54,12% dos seus vencimentos. É um absurdo, é um abuso, um verdadeiro assalto ao bolso do trabalhador. A Agência Nacional de Saúde Suplementar analisou 1.103 planos. A avaliação considerou quatro requisitos. Qualidade da assistência prestada, estrutura de atendimento oferecida, situação econômica financeira e atendimento. Resultado, 743 planos tiveram nota de 0 a 1, de 0,6. 437 planos tiveram nota abaixo da média, 306 tiveram a pontuação média. São 20 milhões de brasileiros cujos planos de saúde têm avaliação ruim ou mediana, o que representa uma atuação, digamos, de baixa qualidade para 45% dos usuários dos planos de saúde. Senhora Presidenta, o problema da mensalidade é grave, não há como manter o plano com esse valor absurdo, que eu digo, aumentou 50% a mais do que o salário dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores. Por fim, além de toda essa análise, Senhora Presidenta, eu quero ainda destacar que ontem a Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou, e corretamente, a suspensão da venda de 268 planos de saúde, de 37 operadores no país. A medida é uma punição correta pelo descumprimento dos prazos mínimos do atendimento em vigor à população desde dezembro de 2011. Os planos atingidos atendem perto de 7% dos 50 milhões de beneficiários no país, cerca de 3,5 milhões de pessoas. O atendimento não será prejudicado, mas a medida envolve apenas a suspensão das vendas. Um importante dado, no primeiro semestre desse ano, foram registrados quase 8 mil reclamações contra as operadoras de plano de saúde. Entre os prazos descumpridos, estava à espera até sete dias pela consulta médica. Quarenta e quatorze dias para outras especialidades e três para serviço de laboratório e análise clínica. E a Comissão de Assuntos Sociais, por iniciativa que tomamos hoje pela manhã, e tivemos o apoio total do presidente daquela comissão e todos os senadores presentes, nós faremos, logo na retomada dos trabalhos, uma audiência pública para discutir os planos de saúde, pela cobrança abusiva e pelo péssimo atendimento. O senador Jaime Campos, Paulo Davi e tantos outros assinam o requerimento. Vai-se realizar uma audiência pública para aprofundar a má qualidade dos planos de saúde no Brasil. Repito, em dez anos, aumentaram a prestação 50% a mais da inflação do que é o salário de correção dos aposentados. E, pelo outro lado, o atendimento ainda é de péssima, péssima qualidade. Por isso, Sra. Presidenta, vou insistir muito hoje na Comissão de Orçamento que a gente avance na linha de termos uma política de reajuste para os aposentados e pensionistas. E dizer que tive hoje pela manhã, nesses 30, 50 segundos, com o presidente, o ministro Garibaldi e a sua equipe, e avançamos na discussão para acharmos um entendimento comum para acabar com o fator e termos uma política de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas, acompanhando o crescimento real da massa salarial, que pode ser medida pelo próprio Fundo de Garantia. Emenda nesse sentido, apresentei também lá na Comissão de Orçamento, que tem a simpatia das centrais, das confederações da COBAP e do próprio Ministério. Simpatia, claro que é um debate que vai ter que ser feito também com o Ministério da Fazenda e do Planejamento. É isso, Sra. Presidenta, eu considero na íntegra, eu agradeço a tolerância da Presidenta.